Hebreus capítulo 10, 19 ao 25 Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima, Aleluia, entremos com intrepidez, meus irmãos, no santuário, na presença de Deus, na santa presença de Deus, não por nossa força, não por que a gente acha que a gente pode entrar, mas a gente pode entrar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, Jesus abriu um caminho para nós, Ele fez um caminho para mim e para você, para a gente se achegar a Deus, não precisamos mais de um representante, para entrar lá no santo dos santos, levar as nossas petições, levar o nosso pedido de perdão, não, Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus, Jesus rasgou o véu, que separava a mim e a você da presença de Deus, Ele criou um caminho, por isso eu quero te convidar agora, a entrar nessa santa presença, com intrepidez, com fé, com convicção, de que Ele está aqui agora, Ele prometeu que estaria onde dois ou três estivessem reunidos no nome dEle, por isso Senhor, nós te invocamos neste momento Deus, buscamos a Tua face Senhor, clamamos a Ti neste momento Jesus, com reverência Deus, com humildade, nos prostramos diante da Tua poderosa mão Senhor, e declaramos que Tu és santo, Tu és digno, Tu és exaltado, Tu és santo dos santos, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores, Senhor, Te exaltamos, Te glorificamos, Te honramos, pois Tu és digno Senhor, de receber a honra, a glória, as ações de graças, Senhor, Tu és digno de tudo Senhor, por isso nesta manhã nos rendemos a Ti, Senhor, curvamos nosso coração, ô Deus, curvamos diante de Ti Senhor, reconhecemos que Tu estás aqui nesta manhã, ô Deus, e se o Rei está aqui, não há nada mais a fazer do que se não nos rendermos, se não, ô Pai, nos prostramos diante de Ti, se o Rei dos reis está presente, não há nada mais a fazer se não Te adorar, se não Te exaltar, se não Te glorificar, Jesus, por isso nós, ô Pai, reconhecemos a Tua santa presença neste lugar, Senhor, ô Deus, reconhecemos mais ainda, o Teu Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, por isso eu Te clamo nesta manhã, Espírito Santo, fique à vontade entre nós, faça essa oração neste momento, Espírito Santo, fique à vontade entre nós, faça essa oração, meu irmão, Espírito Santo, usa a minha vida, eu quero ser usado nesta manhã, ô Pai, que cada um que está aqui, e aqueles que estão chegando, não sejam meros espectadores, Pai, mas que cada um que estiver aqui, sejam agentes, ô Deus, do Teu Espírito Santo, prontos para sermos usados por Ti, ô Pai, em nome de Jesus, use a cada um, conforme o Teu querer, o Teu realizar, Senhor, ô Pai, nós sabemos que por mais que nós tenhamos alguma expectativa, aqui nesta manhã, quem realiza é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor, por isso nós clamamos a Ti, Senhor, venha, Espírito Santo, fique à vontade entre nós, Senhor, nós quebramos, ô Pai, toda armadilha do inimigo, ô Deus, toda obra maligna, nós repreendemos em nome de Jesus, ô Deus, todo sofisma, todas as mentiras que o diabo joga na nossa mente, o nosso coração, nós rejeitamos agora, ô Deus, e nós clamamos, ô Deus, uma mente aberta, Senhor, clamamos a Ti, Jesus, corações abertos, corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Pai, bendito, nós somos gratos pelo privilégio que temos de sermos teus cooperadores, teus embaixadores, teus canais nesta terra, nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas que o Senhor também habita com o contrito, com o abatido, e nesta hora nós queremos declarar a beleza da Tua santidade, a grandeza do Senhor, a maravilha que é viver contigo, o aprendizado de cada dia, o renovo em cada manhã, da Tua misericórdia, da Tua graça em nosso favor, nós queremos exaltar, nós queremos declarar grande ao Senhor, exaltado em toda a terra, nós declaramos que esse lugar, Pai, não cabe a Tua presença, Senhor, o Senhor é muito maior, mas nós queremos a Tua presença, Senhor, nós queremos a Tua grandeza sendo declarada neste lugar, nada mais, Senhor, nós queremos a beleza do Senhor sendo declarada neste lugar, nada mais, que o Teu Espírito Santo crie uma ambiência agora favorável à elevação, à exaltação, ao engrandecimento, tão somente do Teu nome, Pai, nós declaramos o nome do Senhor é já, o nome do Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é geracional, mas é já, é hoje também, nós sabemos que Tu és o Deus, ó Deus, de toda a eternidade, de eternidade a eternidade, ontem sempre, 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 ontem, hoje, sempre, Tu és Deus, Pai, é isso que nós queremos agora, com a nossa boca, com o nosso coração, com a nossa mente, pensar e declarar, estabelecer neste lugar, só o Senhor é Deus, o grande Deus de toda a terra, seja exaltado, seja engrandecido, seja louvado, adorado, bendito é o Senhor, nós declaramos, bendito é o Senhor, grande é o Senhor, ó Deus, receba agora, a nossa adoração, receba o nosso reconhecimento, Deus, nós sabemos que, sem Ti, nós não podemos nada, que os nossos melhores atos de justiça, são trapos, trapos de imundícia, Senhor, nós precisamos de Ti, o grande Rei, o eterno Deus, de toda a terra, de toda a glória, seja exaltado, ó Pai, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, te prestamos culto, nesta manhã, Senhor, a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a nossa vida, te pertence Jesus, Senhor, nós rendemos adoração, através da música, através dos abraços, através das nossas orações, através da nossa comunhão, nós te rendemos culto, te prestamos culto, adoração, com muita reverência, Senhor, nós elevamos o Teu nome, nesta manhã, Senhor, seja maior, neste lugar, seja maior, nos nossos corações, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome, seja a glória, Senhor, nós levantamos as nossas mãos, e declaramos, Tu és o maior, Tu és o maior, Tu és o maior, Senhor, Senhor, nada nessa terra, te impressiona, nem um músico, mais sublime, mais experimentado, nem um ministro, mais experiente, nada, te impressiona, Senhor, nessa manhã, nós te rendemos culto, porque o Senhor é digno, não porque nós, somos alguma coisa, mas porque o Senhor, é digno, Senhor, receba a nossa adoração, nessa manhã, Senhor, que haja uma atmosfera, de adoração, nesse lugar, Senhor, toque em cada coração, vai no nome de Jesus, quebrando cadeias, nós repreendemos, ó Pai, todo o agir, de Satanás, Senhor, em cada mente, trazendo sofismas, nós declaramos, a vida de Jesus, declaramos, o agir, do Espírito Santo, neste local, ah Deus, nós declaramos, ó Deus, que são dias, que nós veremos, ó Deus, frutos, desse momento aqui, nós veremos, o agir, a manifestação, da tua glória, neste local, no nome de Jesus, abençoa cada visitante, abençoa cada um, que já chegou, todos aqueles, que estão para chegar, Senhor, abençoa cada um, que está aqui, nessa manhã, e que está disponível, para te adorar, no nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra, a obra que o Senhor, já começou na nossa vida, continua, a tua boa obra, na nossa vida, Senhor, desperta corações, nessa manhã, desenterra, dons, nessa manhã, desenterra, Senhor, aquelas pessoas, que estão ainda, tímidas, na tua presença, no nome de Jesus, meu irmão, abra sua boca, declare palavras, ao Senhor, manifeste adoração, declare com sua boca, deixe o Espírito Santo, te encher, nessa manhã, ore pelo seu irmão, deixe o Senhor, usar através, dos seus dons, no nome de Jesus, Senhor, que haja uma manifestação, da tua presença, gloriosa, aqui neste lugar, e nós já te agradecemos, Senhor, porque Senhor, é só tu, que podes fazer, todas as coisas, ah Deus, pelo Senhor, para o Senhor, são todas as coisas, amém, aleluias, e benézer, aleluias, você está alegre, nesta manhã, meu irmão, a Bíblia fala, que o coração, alegre, formoseia, o rosto, dá um sorriso, nesta manhã, o Senhor está neste lugar, você tem essa liberdade, nesta manhã, aleluias, aleluias, a Bíblia fala lá em Gênesis, 4, 4, que o Senhor, agradou, agradou, da oferta de Abel, que vocês sejam a oferta, nesta manhã, para ser como um incenso suave, a narinas do Senhor, para que suba, até o trono, até a graça, o Pai te convida, nesta manhã, a ter esse coração alegre, a esse rosto, formoso, Caim não teve a mesma coisa, ele se transtornou, e o rosto dele, ficou furioso, oh meu amado, não sei o que te trouxe, nesta manhã, mas o seu coração, vai ser mudado nesta manhã, o Senhor está neste lugar, Ele não abre mão de você, Ele não abre mão dos seus, Ele está aqui, meu amado, você pode dar uma glória a Deus? você pode dar uma aleluia? oh papazinho lindo, muito obrigado Pai, o Senhor seja o centro Pai, o Senhor é eterno Pai, o Senhor é longâmico Pai, o Senhor é paciente Pai, o Senhor é amado Pai, o Senhor é formoso, não há outro igual a Ti Pai, por isso nós estamos aqui, nesta manhã Pai, te entregando Pai, o melhor de nossas vidas, oh Pai, toca o nosso coração, nesta manhã Pai, Espírito Santo, tenha liberdade, no nosso meio Pai, aprove o Senhor, nos trazer até este lugar, para te adorar Pai, para te engrandecer, o teu santo nome, o nome que é acima, de todo nome Pai, de todo principado, potestade, e dominadores deste mundo Pai, Satanás está debaixo dos nossos pés, já foi declarado isso, lá na cruz do Calvário, oh, oh Papaizinho, nós estamos aqui Pai, em união Pai, para te adorar, nesta manhã, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, a presença dele, é tudo que importa, amém, diga isso, para quem está do seu lado, fala para ele, a presença dele, é tudo que importa, você pode se assentar, por um minuto, continuando o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, aquilo que trazemos, para colocar diante do altar, já apresentamos o nosso cântico, o nosso coração, a nossa, a música, os versos, a nossa poesia, nesse momento, que nós destinamos, reservamos, para apresentar, as nossas ofertas, os nossos dízimos, eu quero te fazer uma pergunta, antes da gente fazer isso, quem aqui já viu uma lagoa, quem já viu uma lagoa, quem já viu um rio, o que é uma lagoa, o que é um rio, qual é a diferença, de uma lagoa, para o rio, você já pensou nisso, mas os dois tem água, verdade, os dois tem água, a diferença, aquela lagoa, ela simplesmente acumula, simplesmente retém, só recebe, já o rio, ele alimenta, ele conduz, ele leva, trazendo para o nosso ambiente, o rio, é aquele que abençoa, e aí eu olho, para os textos bíblicos, que falam de rio, aí meu coração explode, rio de água viva, o rio que, jorra do trono, do trono de Deus, e a gente vai pensando, sobre isso, eu fico pensando, e o senhor, como me colocou, uma frase, esses dias, que eu já compartilhei, com alguns irmãos, e o senhor, me falou assim, que eu preciso ser um rio, porque o rio, é aquele que conduz, é aquele que abençoa, o rio, não é aquele, que retém, para si, as coisas, o rio, é o que abençoa, há alguns textos bíblicos, que eu queria, trazer para você, que você já conhece, o primeiro deles, é provérbios 4,23, a orientação, de Salomão, ou do senhor, através de Salomão, é muito clara, que diz assim, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, eu, eu, eu gosto, de tratar algumas coisas, na palavra de Deus, com muito cuidado, todas essas orientações, são, sobre maneira, importantes, e as vezes a gente passa por isso, de uma forma tão assim, correndo, que a gente não presta atenção, Salomão, ou o Espírito Santo, através de Salomão, está dizendo o seguinte, olha, de todas as coisas, que você precisa guardar, na sua vida, de tudo, a principal, é o seu coração, a principal, é aquilo que vai dentro, do seu coração, Salomão, então, de tudo, pensa, no maior tesouro, que você tem, sua família, seus bens, não importa qual, acima de tudo isso, tem um tesouro maior, que precisa ser guardado, que é o seu coração, e não é a toa, que em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, há uma orientação, do apóstolo Paulo, à igreja, eu pedi para projetar, por favor, 2 Coríntios 10, 1 de 3, 10, 3, isso, o texto diz, a partir do 3, está querida, vamos ler o 4 e o 5 também, estamos lá, olha, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, Paulo está falando o seguinte, olha, a nossa vida é essa aqui, nós andamos aqui, como todo ser humano comum, mas embora a gente ande dessa forma, a nossa vida não se limita, apenas isso que estamos vendo, estamos presenciando, versículo 4, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, e aí Paulo começa a tratar, de alguma coisa, que tem a ver também, com o coração, com a mente, com o pensamento, e aí nós lembramos lá, de Salomão em provérbios, quando ele diz, que a gente deve guardar, de todas as coisas, nós devemos guardar, o nosso coração, e ele diz o seguinte, olha, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, toda altivez, que se levante, contra o conhecimento de Deus, preste atenção, e levando cativo, todo o pensamento, a obediência de Cristo, a gente poderia fazer, uma colocação, um pouco diferente, e dizer o seguinte, olha, levando cativo, todo o coração, a obediência de Cristo, vamos caminhar um pouquinho mais, bem rapidamente, Romanos 12, 2, são textos, que nós conhecemos bastante, mais uma vez, a palavra do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele traz uma orientação, sobre aquilo, que a gente pensa, ou sobre como, a gente deve tratar, essas questões, do coração, e do pensamento, olha o que diz o texto, se não vos conformeis, com este século, mas transformai-vos, pela renovação, da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável, e perfeita, vontade de Deus, Paulo está dizendo, há uma forma, que o mundo vai trazer, para tentar fazer, você pensar igual a eles, o mundo pode estar hoje, exatamente agora, querendo que você pense, que você nasceu, para ser um lago, simplesmente, para receber, e reter, não precisa, de abençoar ninguém, não precisa, ser canal de Deus, para abençoar, alguma coisa, alguma, é você, o objetivo último, daquilo que Deus, colocou na sua mão, um grande lago, muito bonito, mais um texto, provérbios 23, versículo 7, vamos ver o que que diz, mais uma vez, o livro de provérbios, versículo 23, versículo 7, olha, diz lá, porque como imagina, em sua alma, há uma versão, que fala em sua mente, assim ele é, então, preste atenção, na construção, que nós estamos fazendo, aqui hoje, se você tiver, a forma, do mundo, que diz, que você nasceu, para ser um lago, você nunca, vai passar, ou deixar, de ser um lago, você nunca, vai passar disso, mas sabe de uma coisa, mas também, você nunca, vai se sentir, satisfeito, em Deus, há um mistério, de Deus aqui, quando a gente, quer se transformar, num rio, para abençoar, a gente, não tem noção, do tanto, que a gente, recebe, do tanto, de Deus, que vem sobre nós, e vem muito mais, na medida, que nós, colocamos nosso coração, à disposição, de ser esse rio, de abençoar, a nossa vida, há um, uma orientação, bíblica, um princípio, bíblico, de mordomia, que a gente, deve prestar, bastante atenção nisso, a gente, precisa ser, bons mordomos, da nossa vida, aqui, nesse púlpito, nessa igreja, nós, nós fomos ensinados, muitas vezes, diversas formas, sobre, como tratar, essa questão, do dízimo, e das ofertas, nós, já fomos ensinados, aqui, que a gente, precisa de tratar, isso, com, alegria, em obediência, em fé, em generosidade, em gratidão, mas, dessa manhã, eu quero trazer, uma palavra, para você, Deus, te chamou, para você, ser um rio, para abençoar, as pessoas, eu não, estou querendo, com isso, te convencer, a fazer, uma oferta maior, não é nada disso, porque, eu vou te falar, uma coisa, irmão, com toda a sinceridade, os nossos pastores, estão aqui, vão concordar comigo, nós não precisamos, do dinheiro, de ninguém aqui, Deus, não precisa, do dinheiro, de ninguém, mas, Deus, quer o nosso coração, por isso, que ele diz, lá em provérbios, em todos os textos, que nós lemos, guarda o teu coração, cuidado, com as fortalezas, que o inimigo, coloca na sua mente, apresente, o seu culto, com uma mente, renovada, não aceite, a forma do mundo, a forma do mundo é, eu quero, eu quero, eu quero, a forma de Deus é, seja um rio, seja um canal, o pastor, sempre fala aqui, todo mundo tem, alguma coisa, para dar, diante de Deus, eu volto a dizer, nós não, estamos interessados, naquilo, que você pode dar, nós queremos, é te ensinar, que você pode ter, um coração, que é um rio, um coração, que abençoa, essa é a nossa, nossa posição, e o pastor, sempre fala, todo mundo, tem alguma coisa, para dar, ninguém, é tão miserável, depois você, olha lá, vai no dicionário, e leia, o conceito, de miserável, você vai ver, que você, nunca foi, e eu proclamo, sobre você, você nunca será, um miserável, você sempre, terá alguma coisa, e sempre terá, um coração, bondoso, para com os outros, mas, há uma questão, que eu gosto muito, de destacar, que é, da gratidão, da alegria, de estar diante do Senhor, se você, lê o texto, da igreja, de Atos, diz o texto, que eles, em meio, a toda, pobreza, a toda, dificuldade, eles, ofertaram, na igreja, da Macedônia, é claro, nós temos, uma questão, cultural, mas, acima da questão, cultural, há uma questão, espiritual, muito relevante, nesse vídeo, há uma questão, que eu e você, precisamos tomar, cuidado, precisamos aprender, que alegria, a gente traz, diante do Senhor, nós estamos, nesse dia, desde o dia primeiro, num desafio, de uma oferta, generosa, de primícias, diante do Senhor, no dia primeiro, nós já, no dia 31, dia primeiro, nós já, fizemos esse levantamento, já levantamos a oferta, nesse sentido, e hoje, vamos fazê-lo, novamente, mas, muito mais, do que aquilo, que você vai trazer, é como, você entende isso, e eu quero te dizer, querido, mais uma vez, eu quero convidar, na verdade, enquanto nós cantamos, mais uma das nossas canções, eu quero convidar, a todos aqueles, que na sua mente, estão entendendo, que nasceram, para ser rios, e estão alegres, por isso, eu tenho alegria, irmãos, eu tenho alegria, de poder servir o Senhor, com aquilo que Ele me dá, eu particularmente tenho, a minha casa, nós temos essa alegria, de poder servir o Senhor, então, quando a gente, tem algum recurso, alguma coisa, a primeira coisa, que vem na nossa mente, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, e eu vou pedir licença, para falar, duas palavrinhas, a respeito da nossa oferta, ela está, no nosso orçamento familiar, o nosso orçamento, tem um item, que chama oferta, e para não correr, nenhum risco, eu já coloquei, muitas delas, no cartão de crédito, já entra lá, eu já pago, só na fatura, já nem lembro mais, mas está lá, eu nasci, para ser um rio, e eu não quero, que o inimigo venha, que o mundo venha, com a sua forma, e mude, minha forma de pensar, eu quero, pelo contrário, ser mordomo, do meu coração, dos meus pensamentos, mordomo, daquilo que Deus colocou, e nessa manhã, eu te convido, a ser mordomo, daquilo que Deus colocou, diante do Senhor, via o altar, trazendo o seu dízimo, a sua oferta, quem sabe, com alegria, igual esses irmãos, me lembrei, da igreja de Atos, ofertando para Macedônia, porque eles vivem, numa condição de carência, mas estava lá, já imaginou, você pode ficar em pé, eu te convido então, com essa consciência, eu quero ser um rio, se até hoje, você não pensou sobre isso, hoje é o dia, que o Senhor está te dando, uma palavra, para você mudar, eu a partir de hoje, parei de ser lago, parei de reter, eu a partir de hoje, vou ser uma bênção, e vou ser um rio, na tua presença, diante do Senhor, vamos adorar o Senhor, cantando, e ofertando, e trazendo ao altar, os nossos dízimos, as nossas ofertas, para a honra e glória dele, vamos lá, com alegria, obrigado Senhor, por esse momento, obrigado, por essa oportunidade, que temos de cultuar ao Senhor, com aquilo que o Senhor mesmo nos deu, o Senhor parece até uma, coisa, meio sem nexo, meio sem lógica, nós te damos, o que o Senhor nos deu, mas isso é a verdade, porque o Senhor, é a fonte absoluta, de tudo em nossas vidas, não há nada, que vem do nosso esforço, da nossa capacidade, mas há sim, um derramar da tua graça, abundante sobre nós, e é por isso que nós trazemos, é por isso que nós temos, para ofertar ao Senhor, e nós estamos proclamando Senhor, esse vai ser um ano, que nós vamos ser uma comunidade, semelhante a um rio, que conduz, que alimenta, que abastece, que abençoa, não queremos reter nada para nós, seja assim na minha vida, na vida de cada um desses irmãos, e nós consagramos, esses dízimos, essas ofertas, todo recurso, que foi colocado, diante do Teotá, pai, não é o recurso em si, mas é o coração, de cada um, que se apresentou, diante do Senhor, nós louvamos a ti, e agradecemos a ti, em nome de Jesus, amém, você pode se assentar, menos o pastor, vou pedir o pastor, para vir aqui a frente, todo mundo sabe, dia 3, de janeiro, foi o aniversário, do nosso pastor, e ele chegou, na melhor idade, que um homem pode ter, que é a mesma minha, é a mesma idade minha, por isso que é a melhor idade, que um homem pode ter, e nós estamos, nós dois, estamos renovados, no nosso pique, na nossa força, para abençoar, essa nação, para abençoar, essa geração, novos planos, quanto mais velho, nós vamos ficando, mais Deus vai dando, planos e projetos, e vontade, e desejo, e assim nós vamos caminhando, amém, nós queremos honrar, a vida do nosso pastor, presta atenção, uma coisa irmãos, a gente, você precisa ter bem definido, no seu coração, a diferença de honrar, e bajular, honrar é de Deus, bajular é do inferno, nós não queremos bajular ninguém, nós queremos honrar, aquele que nos abençoa, aquele que nos conduz, que é usado por Deus, para conduzir a nossa vida, amém, então eu quero chamar aqui, então aqueles líderes, de ministérios, que vieram, preparados para esse momento, podem subir aqui comigo, por favor, cadê, podem vir, podem vir, isto, me socorrer aqui, dali, isto, não, pode vir mais para cá, gente, pode vir mais para cá, não, 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 isto, 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 pastor, nós temos aqui vários ministérios, que, representam a caminhada dessa igreja, eu posso dizer o seguinte, desculpa irmãos, ficar, eu tenho que ficar, uma labarismo aqui, de olhar para ele, e olhar para vocês também, eu cheguei com a minha família aqui no projeto em 2005 em junho de 2005 e eu olho hoje aqui e vejo quem estava aqui em junho de 2005 todos são frutos daquilo que o senhor colocou no seu coração todos frutos do ministério que Deus te deu e que você abraçou sócios não tinha necessidade nenhuma de ter uma igreja tinha um ministério até hoje quando eu vou em algum lugar que eu falo que eu sou da igreja eu falo que eu sou do projeto oradores nunca ouvi falar do pastor sócio o que? do pastor sócio? ele já esteve na minha igreja ele já esteve na minha cidade porque era o que ele tinha de chamado naquela época, mas Deus colocou no coração dele e ele aceitou o chamado de ser pastor e tem feito isso com tanta diligência nós somos frutos disso temos aqui famílias que foram abençoadas pastor através daquilo que Deus colocou no seu coração daquilo que Deus gerou em você temos aqui pessoas que foram restauradas no seu propósito no seu direcionamento porque você foi um instrumento de Deus para fazer isso na vida deles temos aqui casamentos restaurados e temos casamentos restaurados e temos casamentos restaurados que nem estão entre nós mais mas que foram abençoados por aquilo que Deus colocou em você que independe é porque é minha ovelha, eu cuido não é porque Deus colocou no seu coração e você cuida você serve e obedece ao Senhor nós somos muito gratos a Deus por tudo que o Senhor nosso Deus fez nas nossas vidas através da sua vida hoje a Dani tudo que eu estou falando para você serve para a Dani mas nós vamos nos concentrar em você porque você sem a Dani não é completo mas nós vamos nos concentrar em você é uma bênção poder servir ao Senhor debaixo da sua tutela é uma bênção servir ao Senhor debaixo daquilo que o Senhor que Deus coloca na sua vida na nossa orientação também está debaixo? isso aqui são presentes que não representam minimamente aquilo o valor que você tem para nós como ministérios como igreja mas é a forma humana e carinhosa que a gente acha de poder te abençoar e manifestar e declarar para você a sua importância na nossa vida no nosso ministério na caminhada dessa igreja então receba esses presentes como uma declaração de amor de honra e também um reconhecimento de tudo aquilo que você representa e que Deus faz através de você na vida dessas pessoas em nome de Jesus amém? vamos lá? tá igual Moçambique tá igual Moçambique não tá? só faltou? a Dani tem que chegar aqui agora fica assim parabéns amém é muito bom a gente passar esse tempo esse presente do vaguinho o pastor vai precisar de ajuda né irmãos? eu tô me candidatando aí assim a uma tarde assim de aconselhamento o que vocês acham? olha lá uma tarde de aconselhamento eu acho que vou precisar de um aconselhamento amanhã pastor a tarde aí nós temos vários ministérios representados aqui maravilha eita que tá chegando mais um antes de mim ué a fila aumentou a fila aumentou gente meu Jesus pode vir pode vir ea fila aumentou aCómo a a pra a Amém. Amém. Enquanto o pastor termina de receber o carinho das crianças, eu gostaria de já convidar ao altar os aniversariantes dessa semana. E aquele aniversariante que não veio semana passada é bem-vindo ao altar. Então por favor, aniversariantes, tem ali o Bruno, a Ângela, Karina. Karina em dose dupla, que está chegando aniversário de casamento também. Também aniversário de casamento, glória a Deus. Aniversário seu. Meu e depois de casamento, está igual a Karina. Araci, mãe do Marcin, da Maria Alice, está aqui hoje. Dona Araci, está em casa? Amém. Mas de casa ela vai receber o nosso carinho. Aniversário de batismo, aniversário de casamento. Aniversário de vida, que coisa mais linda. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Amém. Deus é bom o tempo todo. Que alegria como igreja. Nós podemos comemorar esse tempo. Que privilégio estar no altar. Que privilégio ter a nossa vida completamente entregue nas mãos do Senhor. É um privilégio. Pastor, a família cresceu. E aí, junto com o Senhor, tem várias pessoas comemorando uma nova estação de vida, de casamento. Estão comemorando mais um ano, em que se rendeu aos pés do Senhor. Estenda as suas mãos. Oh, aleluias. Senhor Deus Todo-Poderoso. Como nós te amamos. Como nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome, ó Deus. Nós entregamos a vida do nosso pastor querido, por mais uma etapa. E de cada um dos seus discípulos. Que também avançam em mais uma estação. Pai de amor, surpreenda-os nessa nova estação. Esses relacionamentos, Pai, que completam mais um ciclo juntos. Também nós ministramos a graça, a bênção, a unção transbordante do Senhor sobre eles. Que venha a paz, que venha a graça, que venha a saúde em o nome de Jesus. E que como igreja nós possamos te adorar. E nos alegrar em caminhar ao lado de cada uma dessas pessoas. Te louvamos, ó Deus, pela pessoa do nosso pastor. Pela honra de ser ministrados e direcionados com o teu Espírito Santo através da vida dele e da sua família. Assim nós te bendizemos e glorificamos o teu nome. Em o nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Você pode bendizer ao Senhor com alegria. Aleluia! Eu quero também conhecer, e eu vou pedir que você acene a mão, quem está nos visitando essa manhã. Tem uma amiga da Poli com a sua filhinha. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Os diáconos vão até você, te levar um carinho. Bele? Pedro, aqui do lado. Esposa do Áquila, a Poli está com uma amiga e sua filhinha. Tem mais alguém nos visitando essa manhã? Quero te conhecer. Lá atrás. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sua mãe? Que linda! Ei, vovó! Tudo bem? Coisa boa. Seja bem-vinda. A Fátima, a Fátima está conosco hoje. Deus te abençoe. que você pode se colocar de pé. Que você possa se colocar de pé. com nenhum barulho, com nenhum barulho, com nenhum movimento. Senhor, de sermos orientados em tudo sobre o que o Senhor nos ilumina, sobre o nosso trabalho, sobre como criar nossos filhos, netos, sobre como sustentar um casamento em paz, sobre como cuidar de amigos, de pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito. Pelas bênçãos, pelas conquistas e pelo muito mais, que certamente o Senhor ainda fará. Assim, nós te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Amém. Aleluias. Bom dia, Paz do Senhor e Igreja. Estamos aí no início de um ano, e é normal, no início do ano, as pessoas começarem a planejar. Esse ano, eu vou fazer regime. Esse ano, eu vou ler mais. Esse ano, eu vou deixar de fazer isso. Ou aquilo, ou aquilo outro. E é excelente planejar. Mas a palavra diz que o Senhor fala sobre nós. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. E não só sobre os adultos. Ele que também sabe os pensamentos que ele tem sobre as nossas crianças, que nós convidamos a vir aqui agora ao altar. Agora, me ajude a pensar. O que você acha que Deus planeja para essas crianças? O que você acha que Deus projeta para cada um desses que estão aqui e daqueles que o Senhor ainda trará para congregar conosco? Que tipo de pensamentos, que tipo de planos, que tipo de anseio e sonho tem no coração do Senhor para cada uma dessas crianças? Pensamentos de paz e não de mal. E para isso, Deus quer que elas sejam ensinadas na palavra dEle. E é por isso que o Ministério Infantil, nesse ano de 2024, vai se esmerar. E também, os pais e as mães, nós abençoamos vocês para que vocês se dediquem. Neste ano, para que esse ano de 2024 seja um ano que essas crianças mergulhem mais e mais em Deus. Vamos orar por elas, também despedindo elas para elas terem o ensino lá na sala de aula. Senhor Jesus, nós te louvamos por cada criança que está aqui e representam famílias que o Senhor trouxe para serem ensinadas do Senhor neste local. Nós as abençoamos em nome de Jesus, que os teus pensamentos que o Senhor tem para essas crianças se concretizem em nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento para que os planos e os sonhos do Senhor se realizem na vida dessas crianças. Eu te peço que, neste dia de hoje, o Senhor as abençoe para aprender a tua palavra. Usa a equipe que vai estar em ministração. E abençoamos também os pais, as mães, os responsáveis, para que eles sejam um canal do Senhor todos os dias na vida dessas crianças. E cada pessoa que nessa igreja seja levantada pelo Senhor, para da forma como o Senhor planeja ser um canal de bênção para a vida dessas crianças neste ano. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, crianças, para lanchar e ter a nossa lição. Bom dia a todos, irmãos. Muito obrigado pela honra. Muito obrigado pelo carinho. É um privilégio muito grande e uma responsabilidade. É mais do que o dia ou o presente. É a alegria de poder viver essa vida em comunhão, servindo ao Senhor, ministrando aqui. A alegria de ver Deus me abençoando tanto com a minha família, minha esposa, meus filhos, noras. E eu louvo o Senhor pela vida da igreja, os líderes, cada irmão. Eu recebo um abraço desse de criança. E às vezes venho aqui no início do culto, correndo me abraçar. É uma alegria, um misto de responsabilidade, de encargo e de privilégio. Como a Ana disse aqui agora. Nós vamos ver essas crianças crescendo no Senhor. Nós temos a alegria e o privilégio de ministrar a elas a palavra do Senhor. De cuidar para que elas cresçam no Senhor. E esse é o meu desejo que esse ano o Senhor me dê graça para eu poder continuar sendo algum canal do Senhor. Para você, para a igreja, para o cuidado de cada vida, de cada família. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, por vocês, pelo carinho. Muito obrigado por toda essa honra. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero pedir que você assista um vídeo. Nós vamos assistir um vídeo primeiro. Eu sou o discípulo. Eu tenho um chamado. Eu estudo a Bíblia. Se você é filho, filha de Deus. Precisa estudar aquilo que ele deixou escrito. O alicerce de uma construção precisa ser feito com o melhor concreto. E deve estar firmado na rocha. Da mesma forma, nossas vidas precisam estar fundamentadas na palavra. Estudar a Bíblia é a única garantia de inspiração, sabedoria e solidez. Eu completei os modos da escola de discípulos em dois anos. O Senhor me edificou, me firmou na rocha e hoje eu sou um diácono frutífero. Eu também sirvo no Ministério Infantil. Conhecer a palavra mudou a minha vida. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Por todos esses anos, o Senhor tem me feito perseverar. Estudar a doutrina dos apóstolos me trouxe conhecimento da verdade. Minha vida e minha família têm sido impactados pelo reino de Deus. Você tem a oportunidade de se inscrever para a escola de discípulos e crescer. Avançar no conhecimento das escrituras. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino. Afim de que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Senhor, guardo tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Este é o seu tempo de crescer. Tempo de estudar na escola de discípulos. Vem. Vem para a escola de discípulos. No dia 28 de janeiro, vai ser o único dia de inscrições para a escola de discípulos dessa próxima matéria. O único dia. Eu queria já incentivar você a colocar isso na sua agenda. A planejar sua vida esse ano. Eu quero estudar. Nós temos classes que vão acontecer no domingo, antes do culto. Na terça-feira à noite e na quarta-feira à noite. E você vai ter a oportunidade de se dedicar. Alguns irmãos já vão fazer a terceira matéria. Outros vão começar, na quarta-feira, a primeira matéria. E você tem a oportunidade de crescer no conhecimento das escrituras. É mais do que você fazer uma aula. É você estabelecer alicerces. Quando alguém decide fazer uma faculdade, ele passa ali quatro, cinco, às vezes mais anos, em formação. A expressão é essa. Formação. A maior parte da habilidade, da experiência, da capacidade, vai ser desenvolvida depois. Não na escola. Mas na escola, ele vai ser formado. Ele passa a pensar com os valores, com os critérios, com os elementos daquela profissão. Ele muda a forma de pensar. Ele é capaz, esse aluno é capaz de tomar decisões, mesmo que inconscientemente, baseadas naquilo que foi formado. Em como seu raciocínio foi formado. Seu modo de pensar e de ver foi formado. O tempo da escola é um tempo de formação. Se não tem esse tempo, se o aluno faz de qualquer jeito, ele vai ser um mau profissional depois. Mas se ele estudou bem, ele passa a pensar, ele passa a ter ideias, ele passa a resolver, ele passa a solucionar de acordo com o que foi formado. E se é assim na escola secular, imagina na vida. Eu e você podemos passar a tomar decisões, a pensar, a sentir, a desejar, a falar, baseado naquilo que nós somos formados. E a escola de discípulos visa nos formar como discípulos, baseados na palavra de Deus. O que a Bíblia ensina sobre cada um desses elementos, vamos estudar sobre salvação, sobre anjos, sobre vida eterna, sobre cura, sobre o derramado Espírito Santo. Nós temos inúmeras matérias, e agora vamos para a terceira matéria, que vão te dar a formação, a forma de pensar vai ser diferenciada em função da palavra implantada. E eu quero incentivar você, nesse ano eu quero fazer a escola de discípulos. Não vai ter vaga para todos, mas no dia 28 você venha pronto para fazer a sua matrícula, a sua inscrição. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor, nessa manhã nós vamos participar da ceia. E é possível que na mente da gente venha assim, mas não teve domingo passado? A ceia pode ser ministrada todos os dias. A ceia não é um ritual de uma vez por mês que eu vou ou não vou. A ceia é um momento de altar, é um memorial diante do Senhor. E todas as vezes que eu e você cuidarmos dos memoriais, nós vamos desfrutar de uma série de coisas que fluem, porque cuidamos de memoriais. Nós somos um povo, uma nação, muito frágil, muito rasa em cuidar de memoriais. Não está na nossa cultura, não nos foi ensinado, nós não herdamos isso. E, em geral, os líderes, os políticos, não se importam com isso. E nós acabamos vivendo, crescendo, sem cuidar de memoriais. E, mais do que a nação ou a política, nós, em família, por conta de tudo que vivemos, nós também minimizamos o valor dos memoriais. E eu vim aqui para frente e falei assim, Senhor, que honra. Eu quero cuidar dos memoriais. O aniversário é um memorial. A passagem de ano é um memorial. Nós já estamos trabalhando para como vai ser a passagem de ano do dia 31 de dezembro desse ano, porque é um memorial. Nós terminamos uma estação e começamos outra estação. O culto congregacional, o culto coletivo, o culto da igreja na semana é um memorial da semana. Meu altar de ofertas, de dízimos, é um memorial diante de Deus. E Jesus deixou um memorial à ceia do Senhor. E todas as vezes que nós levantamos um memorial ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se lembra. E é claro, Deus não tem problema de memória. Alguma coisa sobrenatural acontece por meio de memoriais que a lembrança de Deus, não é porque ele tinha esquecido, a lembrança de Deus é porque o memorial aciona algo especial demais. até para Deus, inclusive para Deus, ou a partir de Deus. Quando eu e você trazemos no altar dízimos e ofertas, nós estamos levantando um memorial diante de Deus. Quando eu e você cultuamos, a gente vem ao culto, a gente vem ao domingo, a gente vem ao culto durante a semana, a gente tem a célula, a gente tem o nosso devocional, a gente tem o momento de orar em casa, com família, nós estamos levantando memoriais diante do Senhor. Embora eu e você possamos reconhecer que a gente é fraco nesse negócio de memorial, de celebrar. Não, gastar dinheiro com isso, não? Ah, meu aniversário não quer ninguém, não quero nada, eu quero, eu quero, eu quero, não, não, eu quero aprender com Deus meus memoriais. Alguns vão para o outro extremo, da autoexaltação, valorizar exacerbadamente alguma coisa de forma carnal, não é isso que o Senhor está dizendo, mas eu quero ter meus memoriais diante do Senhor. Às vezes, eu me pego desatento e sem perceber, eu começo a ver, oh, eu vim para o teclado e sento no teclado e vou cantar. E às vezes, eu começo a cantar uma música que eu nem tinha pensado nela há muito tempo. E geralmente, quando isso acontece, o Espírito Santo vai falar assim, sexta-feira, sós, final da tarde, o Senhor fala isso comigo. Senhor, que coisa maravilhosa, eu terminar minha semana vindo aqui cultuar o Senhor, encerrei meu ciclo de trabalho, de esforço, de empenho, de batalhas físicas, terrenas, materiais, e vim para o diante do Senhor e nem fui eu, foi o Senhor que me atraiu. Eu preciso cuidar mais dos meus memoriais e de culto. E eu quero ser uma pessoa nesse ano, Senhor, que vai cuidar, ser mais diligente em cuidar dos meus memoriais. Eu não quero acreditar equivocadamente ser levado por uma cultura em que está tudo corrido, está tudo... Não, não, não. Eu quero abandonar o que me faz correr e eu quero ter critérios, eu quero ser diligente, eu quero dedicar o meu tempo. Se eu for sentar para almoçar, não é tratando de assunto, é correndo, eu quero sentar para almoçar. Mas eu não posso que o meu horário vai virar um horário em que eu posso sentar para almoçar. e se eu sento com meus colegas de trabalho e é só discussão, é só problema, é só falar mal de alguém, eu quero ir sozinho para um lugar em que eu vou almoçar. Senhor, que coisa. O Senhor me deu comida, o Senhor me dá sustento, eu vou me nutrir, eu quero um momento de alegria, eu quero também um momento de deleite, olha que coisa, não é comer qualquer coisa, não, eu quero comer alguma saborosa, olha que coisa linda, eu quero desenvolver em mim a diligência de desfrutar dos momentos e às vezes é silencioso, você está ali, ninguém está nem prestando atenção, mas você lá por dentro está assim, que coisa linda, Senhor, que coisa linda, que coisa abençoada, Senhor, e sobretudo, dando a ele honra, por isso a gente vem para o culto, por isso uma equipe de louvor se preparou, vem ministrar a nós, por isso os irmãos cuidam de todas essas áreas do ministério da igreja e nós temos que ter atenção, o olhar sensível, Senhor, nós estamos preparando memoriais para o Senhor, eu quero ser uma pessoa de memoriais, eu quero dar presentes, eu quero saber receber presentes, são memoriais, e memorial é algo do céu, a ponto de Deus dizer, vocês vão participar da mesa da ceia como memorial, aqui nós temos algumas irmãs que cuidam dessa mesa, que se dedicam, é um ministério, se dedicam a mesa, o preparo da mesa da ceia, você pode olhar toda a mesa da ceia, toda vez tem algo especial, nessa manhã uma família trouxe essas flores, olha que diligência, olha que coisa linda, colocaram um pão, a uva, os diáconos prepararam a ceia, trouxeram isso daqui, prepararam todo esse processo da distribuição de ceia, memorial ao Senhor, não é só o enfeite da manhã, é um memorial ao Senhor, alguém doou, cultuou o Senhor, com esse serviço, meu serviço um memorial Senhor, Senhor, eu posso ainda ter herdado da minha família, da minha vida, eu mesmo sou desse jeito, assim, todo improvisado, todo espalhafatos, mas eu quero nesse ano experimentar ser uma pessoa slow down, mais devagar, e diligente, não é devagar porque é lerdo, não, porque é relaxado, deixa para ler, não, eu quero ser mais diligente, eu preciso ser mais diligente com memoriais, memoriais, para nós maridos, uma joia, memoriais, para nós pais, com os nossos filhos, memoriais, algo marcante, algo marcante, eu recebi uma cartinha, e na carta está escrito assim, eu criei memórias nesta igreja, pensa, pensa numa pessoa adulta, desde criança, eu criei memórias nesta igreja, quais memórias as pessoas à nossa volta estão criando, quais memórias Deus está criando em relação a mim, quem eu sou, como eu ajo, como eu administro todas as coisas, e vem os senhores assim, eu vou deixar para vocês um memorial, em qualquer lugar do mundo e em qualquer época, quando virem uma cruz, saberão, é Jesus, é cristianismo, é Cristo, é um enviado, é o Messias, um memorial, em qualquer lugar do mundo, em que você vira um cordeiro, não tem como você não se emocionar, se você se relaciona com Jesus, o cordeiro de Deus, memoriais, quais são os nossos memoriais, os nossos memoriais para as pessoas com quem convivemos, os nossos memoriais para com o Senhor, Senhor, nesta mesa, mais uma vez nós participamos de um memorial, eu preciso ser mais diligente em parar para pensar no que eu canto, o que eu cantei hoje? Enquanto eu canto, o que eu estou cantando? Porque eu estou construindo um altar, e um altar é um memorial, eu estou levantando o Senhor com a minha voz e com as minhas palavras, um altar, e eu sei o que eu estou dizendo, eu penso no que eu estou dizendo, eu mesclo o que eu digo, quase que decorado com aquilo que a minha mente está pensando, com o que o meu espírito está declarando, eu estou em um culto levantando memoriais, então, não tem como eu não prestar atenção na tua palavra se eu quero ser uma pessoa de memoriais, enquanto eu saía de casa, nós passamos de carro em frente a um clube e muitas pessoas indo para o clube e eu comentei com a Ana e com a Dani, eu falei assim, uma pessoa que tem o seu trabalho, tem o seu salário, não importa o quanto, uma pessoa que está vivendo a vida e as coisas estão acontecendo, está indo tudo bem, ou pelo menos na forma mediana, não tem porquê buscar a Deus, meu trabalho, meu dinheiro, meu salário, meu carro, e se eu pude ter um carro, melhor ainda, se eu pude trocar de carro, uau, melhor ainda, se eu estou desfrutando de uma comida, um restaurante, uma férias, um passeio, um clube, eu estou desfrutando de alguma coisa pessoal, assim, vai tudo bem, não tem porquê vou buscar a Deus, para que vou buscar a Deus, um pastor que eu conheci, entrou na Alemanha e a pessoa, o policial na alfândega, na imigração, falou assim, mas porquê que o senhor está vindo aqui, ele falou assim, eu vim aqui para uma conferência e nós vamos juntos buscar a Deus e orar por essa nação, e ele disse que o policial da imigração olhou para ele e falou assim, aqui é Alemanha, você vai ver esse país é perfeito, esse país tecnologia, recursos, nós não precisamos de Deus, e é possível que a gente fique abismado com alguém falando assim ou fazendo assim, ou alguém vivendo sua vida como se Deus não se importasse, mas é possível que eu e você vivamos isso inúmeras vezes quando a gente não cuida dos memoriais, para mim tanto faz, se eu fui ao culto se eu não fui, para mim tanto faz, se é ceia, se não é ceia, para mim tanto faz, se eu vou orar ou se eu não vou orar, para mim tanto faz, se eu vou estudar ou se eu não vou estudar, se eu pertenço ou não pertenço a uma célula, para mim não, eu tenho outras coisas, talvez estejamos vivendo assim, para que Deus? caso entre uma dificuldade, um problema mais grave, um tempo mais difícil, aí eu vou buscar Deus, Senhor eu quero ser uma pessoa de memoriais, que não importa o que está acontecendo, que dia é hoje, o que é hoje, vamos fazer o que? Vamos oferecer o que? Senhor o domingo, eu vou cultuar o Senhor, nós estamos indo juntos como culto ao Senhor, o Marcos observou bem o vídeo, a questão cultural, mas eu, a gente tem um carrinho aqui, a gente pode pôr esse carrinho mais a frente, a gente pode domingo que vem, eu não quero que você venha dançando e trazendo na cabeça aqueles alimentos, não precisa disso, se você quiser fazer, naturalmente pode fazer, mas eu também posso trazer no altar do Senhor alimentos, eu também posso vir, como foi dito, com alegria, trazer dízimos e ofertas, e eu faço isso como memorial, eu sei o que eu estou fazendo, Senhor, e não estou fazendo, porque sei que tenho que fazer, estou fazendo, porque sei quem Tu és, sei como o Senhor recebe, que honra eu poder entregar ao Senhor memoriais, que honra eu poder levantar ao Senhor altares, que honra a Deus, em todo o universo, os anjos gostariam de fazer o que estamos fazendo, em todo o universo, os demônios gostariam de fazer o que nós estamos fazendo, mas somos nós que fazemos, eu não entendi, eu diz demônio, porque você não tem a dúvida, o nível mais elevado de terror, de inferno, de angústia, de um espírito como aquele que se perdeu, é saber que Deus, cheio de amor, vai viver com seus filhos por toda a eternidade, e eles por desobediência perderam, que é da mesma forma, o motivo de ranger de dentes, do ímpio, do inferno, eu tive a oportunidade, eu pude fazer, eu pude decidir, e eu não decidi, vão ranger os dentes, no inferno, Senhor, enquanto eu posso levantar, os memoriais, eu quero, eu não quero cultuar o Senhor, de qualquer forma, eu não quero ter o meu domingo, ou a minha terça-feira, de oração, ou o meu momento de altar, o meu almoço, ou a minha forma, de servir alguém, a minha célula, eu não quero ter isso, de qualquer jeito, eu quero ser uma pessoa, diligente, em levantar altares, porque o inimigo, vai me pôr, para correr, irmão, como pastor, num mundo, de atividades, espirituais, ou espirituosas, ou religiosas, ou ministeriais, e eu vou ter que virar, aquela, e no final das contas, eu corro isso, e o Senhor falou assim, eu não conheço você, você correu, você fez um mundo de coisas, mas em momento algum, você parou, para cerimônias, seja do almoço, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, não precisa falar mais nada, às vezes, nem sai som, mas o Senhor, está recebendo algo, Senhor, que coisa, e eu e você, vamos comer, como um memorial, gratidão, honra, o Senhor fez isso, é tão divino, comensalidade, que nós vamos comer, na eternidade, eu quero ser uma pessoa, mais diligente, eu quero correr menos, eu quero ir atrás, de menos coisas, eu quero, Senhor, ser uma pessoa, de mais memoriais, então eu quero também, no meu culto, o culto da minha igreja, dos meus irmãos, com quem eu tenho aliança, eu quero ser diligente, nisso, não interessa, o que apareceu, não interessa, se é oportunidade única, se é isso, se é aquilo, claro, irmão, nós vamos ter dias, nós saímos de férias, nós viajamos, não estamos aqui, mas irmão, eu não quero ser uma pessoa, que qualquer coisa, me tira do culto, qualquer coisa, eu não estava na ceia do Senhor, eu não vim em nenhum culto, de oração, nesse ano, eu não pertenço a célula, eu não tenho tempo para isso, eu não gosto, eu não gosto, não senhor, eu quero ser uma pessoa, que oferta a ti, memoriais, que processa, todos os dias, a construção, de memoriais, ao Senhor, independentemente, de como vivemos, de como somos, o que valorizamos, o Senhor, nos oferece um memorial, e não apenas, esta ceia, num ritual, como é feito aqui, ou diferente, de como é feito, em outros lugares, não trata só disso, o memorial, que o Senhor, nos oferece, todas as vezes, que nós o invocamos, ele vem, ainda que estejamos, tomados de pecado, aquele que invocar, o nome do Senhor, será salvo, senhor, que coisa maravilhosa, eu não posso cantar, de qualquer jeito, eu não posso, fazer as coisas, que faço para o Senhor, no culto, de qualquer jeito, eu não posso, que alguém, vai me dizer assim, você podia ter feito, muito melhor, e não fez, não senhor, eu quero nesse ano, ser diligente, na questão, dos memoriais, da diligência, em todos os atos, daquilo que eu oferto, ao senhor, eu queria que você, lesse comigo, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, versículo 17, diz, nisso porém, vos escrevo, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa, que haja partidos entre vós, para que também os aprovados, se tornem conhecidos, em vosso meio, quando pois vos reunis, no mesmo lugar, não é a ceia, do senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente, a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também, quem se embriague, não tendes porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada tem, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente, não vos louvo, porque eu recebi do senhor, o que também vos entreguei, que o senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, um memorial, na noite da traição, ele faz questão, diligentemente, de levantar um memorial, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isto todas as vezes, que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes, que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do senhor, até que ele venha, vocês vão anunciar, a minha morte no mundo, em 2024, não importa como vai estar o Brasil, vocês vão anunciar, a minha morte, não importa o nível de injustiça, não importa o nível de impiedade, do mundo, vocês vão anunciar, a minha morte, até que eu venha, por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do senhor, indignamente, será réu do corpo, e do sangue do senhor, então, eu não posso deixar, de ser diligente, eu não posso deixar, de ser atencioso, às coisas detalhadas, do senhor, todo aquele, que come e bebe, indignamente, será réu, do corpo e do sangue, portanto, examine-se, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si, eis a razão, porque há entre vós, muitos fracos e doentes, e não poucos, que dormem, porque se nós julgássemos, a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados, pelo senhor, para não sermos, condenados com o mundo, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis, para comer, esperai uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir, diz para juízo, quanto as demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco, esse texto, ele envolve o contexto, de Coríntios, naqueles dias, de Paulo, os irmãos não estavam vindo, para uma cerimônia, como essa daqui, eles traziam a comida, eles comiam juntos, e enquanto comiam juntos, eles davam graças, e celebravam o pão, e celebravam o vinho, não havia um auditório, não havia uma mesa, não havia esses utensílios, tão detalhadamente preparados, não, era algo muito singelo, muito simples, mas absolutamente carregado, de graça, de unção, e Paulo está dizendo, naquela igreja, vocês estão fazendo isso, e vocês se reúnem para isso, e há uma confusão, há uma bagunça, cada um come primeiro, tem um que tem, tem outro que não tem, tem gente que exagera, tem gente que fica faltando, e ele vai dando instrução, sobre isso, mas o nosso foco aqui, é que, levantavam um altar, e o senhor diz, com clareza, vocês precisam discernir, o corpo, e o senhor tem falado, no meu coração, esses dias, sobre, um aspecto, do discernir o corpo, que se torna, um memorial, na vida, de uma pessoa, nós temos pessoas aqui, que lembram da gente, o tempo todo, e quando eu falo da gente, é você, não só eu não, de uma forma impressionante, tocante, a Aurora, filha do Azaf, lembra, de todo mundo, que coisa especial, quando alguém, lembra de você, senhor, não dá para eu, ser quem lembra, de todo mundo, e vai a todo mundo, não dá, é talvez, no máximo, ali, umas 10, ou 15 pessoas, que a gente consegue, na nossa vida, administrar, para você ser diligente, assim, mas eu quero ser diligente, com os que estão, perto de mim, eu quero me lembrar, das pessoas, eu quero cuidar, das pessoas, que coisa maravilhosa, é quando a gente, é diligente, em algumas questões, quando o senhor, o Espírito Santo, nos lembra, dessas coisas, e que coisa deliciosa, é ser lembrado, é ser, alguém cuidou, alguém veio, e no corpo de Cristo, há um valor, inestimável, que é, do outro, do irmão, quem, aqui na igreja, eu conheço, quem, aqui na igreja, eu ligo, quem, aqui na igreja, eu ando junto, quem, aqui na igreja, eu convidei, para minha casa, quem, aqui na igreja, eu entreguei, um presente, quem, aqui na minha igreja, eu entreguei, um bilhetinho, quem, dos meus irmãos, com quem, dos meus irmãos, eu estou tendo relacionamento, e eu me preocupo, porque, na hora, em que eu, começar a cuidar, de alguns, eu vou estar discernindo, um pouco mais, o corpo, alguns, estão enfermos, doentes, aqui você e eu, podemos colocar, todos os elementos, mágoa, tristeza, depressão, desânimo, alguns, alguns, estão enfermos, falta de, alegria, falta de, esperança, rancor, amargura, alguns, estão doentes, enfermos, e, alguns, que morrem, ou, que já morreram, fracos, doentes, e, não, poucos, que dormem, por quê? Porque, não discernem, o corpo, como, discernir, o corpo, seja, a questão, dos memoriais, seja, a questão, da escola, da palavra, do estudar, a bíblia, seja, qualquer questão, e, nessa manhã, de uma forma, especial, seja, a questão, de eu, prestar atenção, e cuidar, do meu irmão, de cuidar, de chamar, de ligar, de perguntar, de querer estar junto, eu falei com a Karina, ela veio aqui me abraçar, Carlos veio aqui me abraçar, eu falei assim, sentimos falta de vocês, muita gente sentiu falta da Karina e do Carlos, no culto de passagem de ano, porque eles foram, nesse ano, passar o ano, com a família, em Curitiba, eu quero falar com eles, que senti falta deles, e de vários outros irmãos aqui, não é assim, o pastor falando, porque então eu tinha que ter, não, não, você tem toda a liberdade, de estar em outro lugar, e de entender, quando a gente fala, sentir falta, é porque, fez, falta, porque nós, amamos esses irmãos, nós amamos cada, cada pessoa, tem uma importância única, cada pessoa especial, na família, no corpo, a igreja local, é uma agência de Deus, é uma instituição divina, e quando ele nos une, nesse lugar, nós precisamos, discernir o corpo, e entre vários aspectos, como o do memorial, nós também, precisamos discernir, o corpo, no aspecto, do comunhão, com o meu irmão, nós estávamos lá, na celebração, do ministério infantil, foi lá na casa, da Ana, e, tinha muitas crianças, e, houve um sorteio, de amigo oculto, que coisa linda, o que cada um, foi falando, do outro, e as crianças, envolvidas, e as crianças, ministravam, falavam, entregavam presente, a adultos, e também adultos, a criança, que coisa linda, senhor, a vida do corpo, de Cristo, aonde tem isso, não acredite, que na sua empresa, é uma família, e está todo mundo, não acredite, ali é só em torno, da obrigação, do comércio, da empresa, dos objetivos, e que seja valorizado, sim, que seja bem feito, mas, se eu e você, quisermos aliança, às vezes, não é prioritariamente, em família, às vezes, será prioritariamente, na igreja local, e aí, você vai ser canal, para levar isso, para a família, inúmeras outras vezes, já é, em família, e você, desfruta em família, como, muitos de nós, desfrutamos, neste final de ano, tantas oportunidades, de estarmos juntos, hoje aqui, está a mãe da Fernanda, fica de pé, por favor, irmã Silvia, pastora, lá em Macapá, ela é mãe, da Fernanda, sogra do Rafa, e avó da Manuela, agora, Glória a Deus, muito obrigado, uma alegria, te receber aqui, Silvia, que alegria, podemos estar juntos, Senhor, eu quero discernir, o corpo, agora, leia em 1 Pedro, por favor, e entre vários aspectos, de discernir, o corpo, no propósito, de ser diligente, com memoriais, com cerimônias, com detalhes, eu quero, nesse ano, ser diligente, eu quero ser diligente, em alguns aspectos, do discernir o corpo, e nesta manhã, eu recebo essa palavra, estou dispondo, minha vida, para ser diligente, no aspecto, de cuidar, dos meus irmãos, discernir o corpo, estar junto, compartilhar, viver junto, servir, doar, testemunhar, orar, interceder, receber, me submeter, ser disciplinado, se for preciso, eu quero a vida, do corpo de Cristo, e isso envolve, não só estar no culto, mas cultuar ao Senhor, levantar memoriais, aí vem Pedro, e diz assim, 1 Pedro 2, verso 11, amados, exorto-vos, como peregrinos, e forasteiros, que sois, a vos abstetes, das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, observando vocês, lá no ambiente de trabalho, lá nas circunstâncias de casa, de um vizinho, como crentes, vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a Deus, no dia da visitação, sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer, a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, liberdade, por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, eu quero, nesse ano, ser diligente, em todos os aspectos, eu quero discernir o que é ser membro do corpo de Cristo, eu quero discernir o que é o corpo, eu quero cuidar dos memoriais, e eu quero, Senhor, viver como servo de Deus, lá no meio da impiedade, que é aquele bairro, que é aquele trabalho, que é aquela família, que é aquele povo que eu tenho que lidar, não importa, eu quero ser servo de Deus, e o verso 17 diz, tratai todos, com honra, vírgula, amai os irmãos, Senhor, nessa manhã, na ceia do Senhor, nós já recebemos algumas coisas, que vão mexendo com a gente, eu quero ser diligente, em memoriais, eu quero ser diligente, nos cuidados, nos detalhes, nas coisas, eu quero, e nós homens somos mais brutos, somos mais no atacado, e a gente às vezes nem entende, porque que as esposas, as mulheres são mais detalhistas, e ficam no detalhe, e às vezes a gente, até tem dificuldade com isso, mas eu quero dizer a você, irmão, nós podemos ser mais cuidadosos no detalhe, irmã, não precisa exagerar tanto, tá bom? Mas, nós podemos ser mais cuidadosos, nos detalhes, nos processos, nos rituais, nós queremos isso, e colocamos isso diante do Senhor, nós queremos ser mais servos do Senhor, e a palavra do Senhor diz, amai os irmãos, então, Senhor, eu quero diminuir toda a aceleração, para que caiba na minha vida, não só cuidar de detalhes, de memoriais, mas, amar os irmãos, e isso faz parte de discernir o corpo, e conforme o texto que lemos, se não discernirmos o corpo, nós estamos fracos, doentes, e alguns, não poucos, já morreram, eu quero na minha casa, no meu casamento, na minha vida, eu quero ser uma pessoa mais diligente, com os detalhes, com os cuidados, quando eu me casei, a gente comia em casa, o café da manhã, era a xícara, e o café ali, na xícara, e a mesma colher que, minha mãe deve estar ouvindo, minha mãe deve estar assistindo, ai meu Deus do céu, com todo o cuidado, mas, era só a xícara, quando eu me casei, tinha um prato, o pires, a xícara, e vários apetrechos, ao redor, e até hoje é assim, até hoje é assim, esse negócio de moda, de mesa posta, e lá em casa, mesa posta, séculos, e eu tive que ir, e aprender, meu Deus, tem outras coisas, tem outros detalhes, em momento algum, eu e você, podemos, a palavra do Senhor diz, não menospreze, os pequenos começos, nem as coisas simples, a mesma graça, e unção, que tinha naquela mesa, lá em casa, só com a xícara, mesma alegria, os mesmos memoriais, da palavra, da oração, da bênção de Deus, que me fez chegar até aqui, na casa dos meus pais, precisa estar, com mesa posta, ou sem mesa posta, mas em tudo, que eu e você, pudermos crescer, nos detalhes, no cuidado, eu e você, podemos crescer, se nós homens, somos mais, desatentos, Senhor, eu quero ser mais, diligente, no tratar com meus filhos, no prestar atenção, no dar uma resposta, às vezes, eu mando, uma mensagem aqui, irmão, não é para todo mundo, me responder, quando eu mando mensagem, no grupo, sobre falando de um culto, imagina se, trezentas pessoas, forem me responder, eu ter que responder, tem um monte de coisas, que você realmente, só lê lá, mas tem algumas coisas, que são diretas, são pessoais, e a gente fica no vácuo, uma semana depois, me desculpa, esqueci, e era alguma coisa importante, eu quero ser detalhista, eu quero ser cuidadoso, e aí, eu estava estudando algo, certa vez, e uma pessoa falou assim, olha, se você vai responder, obrigado, diga, obrigado pelo quê? Aqui, receber uma mensagem, no e-mail, aqui, obrigado, não, obrigado, obrigado pelo retorno, que você me deu, se eu me ensino, a ser mais detalhista, porque o senhor, é tão detalhista, e com os memoriais, eu quero ser assim, lá no meio dos ímpios, eu quero ser servo de Deus, e servo de Deus, serve em detalhes, coisas que eles não veem, o senhor vem, e traz através de nós, eu quero ser assim, e eu quero discernir o corpo, um detalhe, que talvez eu não tenha prestado, tanta atenção, meu irmão, como eu vou cuidar do meu irmão, qual o nome do irmão, já tem 15 cultos, já tem 2 anos, já tem 5 anos, eu não sei, não sei o nome, não sei onde é, não sei o que, não, eu quero cuidar dos meus irmãos, amai os irmãos, amar é um verbo, e o verbo amar, como todo verbo, expressa a ação, não é um sentimento, não é só uma palavra liberada, é uma ação, eu quero discernir o corpo, nesse ano, com mais intensidade, nesse aspecto do amar o irmão, eu convido você a fechar os seus olhos, amém, 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 só mais uns avisos aqui, irmãos, antes de vocês irem para casa, hoje a gente tem poucos avisos, mas fiquem bem atentos, para vocês não perderem, nessa terça-feira, volta o nosso culto de oração, não é Vaguirre, então se você puder, esse programa para estar aqui, alguns ainda estão de férias, alguns ainda estão curtindo em casa, então aproveita essa oportunidade, para estar aqui com os irmãos, vamos orar juntos, vamos começar, esse ano, com o pé direito, vamos começar esse ano, orando, entregando nossa vida, para o Senhor, amém, tanto as células, quanto a oração das mães, estão de recesso, esse mês, então retornamos somente, no mês de fevereiro, então já se programe, dia 1º de fevereiro, para estar na sua célula, na primeira semana de fevereiro, mães para estarem aqui, na oração das mães, e também na primeira semana, de fevereiro, a partir do dia 5, até o dia 11, a gente vai ter, a nossa primeira semana, de oração, não é Marquinhos, de 7 às 8, de 6 às 8, de 6 às 7, desculpa, e de 8 às 9, no final de semana, certinho, então se programe, para estar aqui, se você pode estar, um dia, venha um dia, se você pode estar, dois dias, venha dois dias, se você pode estar, a semana inteira, venha a semana inteira, e se você não pode estar, por algum motivo, durante a semana, você tem a oportunidade, de estar aqui, no sábado, no domingo também, e por último, e não menos importante, o nosso Acampo e Firmes, dia 7, 8, de 7, 8 e 9, de junho, que vai ser, o nosso Firmes, edição limitada, então se você, é jovem, adolescente, pai, tio, vovó, amigo, de jovem, adolescente, não deixe fazer, essa inscrição, não deixe inscrever, os seus filhos, porque vai ser, um tempo precioso, até dia 15, tem que estar, todo mundo inscrito, no papel, tá bom, a gente tem, várias condições, de pagamentos, para que você possa ir, se você não tem, condição de pagar, procura a gente também, que é para todo mundo ir, aleluia, vamos colocar em pé, pegue na mão, de alguém, perto do seu lado, aí, nós não encerramos, o culto, irmãos, nós continuamos, cultuando, em outro lugar, lá na nossa casa, como o pastor falou, na hora do almoço, lá no restaurante, para onde você vai levar, a sua esposa, ah não, as irmãs, não estão querendo, não, nenhuma falou amém, então, não se preocupe, não, vamos orar, obrigado, senhor, por esse dia, tão gostoso, é um marco, para nós, podemos participar, da ceia, que o senhor instituiu, é uma alegria, tão grande, a gente poder, cultuar a ti, com esses irmãos, que são tão queridos, obrigado, pela aliança, que o senhor está forjando, entre nós, que o senhor está formando, criando, no nosso meio, entre nós, pai, obrigado, louvado seja o teu nome, que seja uma semana, muito produtiva, para os meus irmãos, seja uma semana, de crescimento, tanto, aquela medida, que Jesus estabeleceu, de sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, e diante dos homens, pai, louvado seja o teu nome, por isso, nós oramos a ti, em nome de Jesus, e que a graça, do senhor Jesus, e que o amor de Deus, o pai, e que as consolações, do doce amigo, Espírito Santo, sejam com você, debaixo dessa benção, você é enviado, para viver uma semana, na presença do senhor, em nome de Jesus, amém.